Na manhã desta sexta-feira, a empresa Águas de Rolim emitiu um comunicado para a população informando a paralisação parcial de abastecimento de água em todos os bairros da cidade devido ao furto de cerca de 150 metros de cabos de energia na captação do Igarapé da Alincorte. Infelizmente, teremos o sistema de abastecimento de água comprometido em Rolim de Moura nesta sexta-feira do dia 5 de março de 2021. Nosso corpo técnico já está na ativa para resolver e normalizar o sistema e terá sua recuperação gradativa após a instalação dos novos cabos. A empresa ressalta que estamos com o sistema da captação Manicoré em operação sendo essencial o consumo consciente de toda a população. Ainda nas primeiras horas desse dia, a Polícia Militar conseguiu prender o indivíduo em Nova Brasilândia com uma grande quantidade de cabeamentos. Paralela a essa situação, a empresa Águas de Rolim comprou novos cabos que já estão sendo instalados no Rio da Alincorte. A empresa também comunica que está disponibilizando um caminhão-pipa para os moradores que precisarem. Podem solicitar pelos nossos canais, sendo eles o WhatsApp com o número 669-9724-2963 com mensagem de texto e o nosso call center por ligação, sendo ele o 0800-647-6060. Agradecemos a todos a compreensão. 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 Agradecemos a todos a compreensão.